Agora que eu vi, põe seu pé em cima da mesa aí, Roberti, tá com a meia igual a sua aqui, ó. De dedinho? Ah, eu não acredito. Que isso, rapaz, aí sim. Representa, pra treinar perna comigo tem que ser com essa meia. Por que você prefere treinar de meia ou descalço? O que é a diferença? É perigoso, né? Faz muito tempo, é perigoso. Ah, mas se cair um peso no tênis também, vai com o dedo mesmo. Ah, mas o impacto é um pouco menos, né? Ah, eu acho que dá uma arregaçada do mesmo jeito. Olha, eu não sei como ao certo começou. Na base max, ah, lembrei. Na base max eu já tava de meia. Porque todo esse desvio da minha postura acarretou na minha pisada torta também, que eu já tinha antes. Que é do meu avô, meu avô pisava torto, eu também piso. E aí eu tenho esse jeitinho de andar torto, então foi compensando, compensando, até no pé. Você acha? Gente, e aí eles pediram pra eu tirar o sapato pra ver a pisada e pra quando eu for fazer um leg, por exemplo, eu direcionar a força pro lado certo, nessa parte aqui do pé, parte lateral do pé e calcanhar. O externo ali, né? Eu tirava o tênis pra eles verem se eu tava colocando a força no lugar certo, pra eu começar a ter mais direcionamento, policiar melhor meu pé e tal. E aí quando eu coloquei o pé assim nas plataformas, no chão, eu falei, nossa, que confortável. Muito melhor. Caramba. E no meu caso, que tenho essas limitações e complicações, é válido. Porque eu preciso, quando eu avalio uma aluna, eu avalio de baixo pra cima. Primeira pisada. Às vezes ela tem a pisada torta, então todo o resto vai começar a compensar. Então eu tiro o tênis, vamos ver a pisada. E muita gente tem a pisada torta. Então aí depois desse dia eu comecei nas academias em São Carlos, eu tirava. Porque foi o que eu aprendi, como eu estava me reeducando ali na biomecânica, eu tirava pra começar do zero de novo. Tirava o tênis. E eu fui pegando gosto, muito. Pois eu vou te apresentar um japonês aqui de São Paulo. Ele era fisioterapeuta da seleção brasileira de judô. E ele arruma a pisada de todo mundo que ele põe na mão. A pisada era torta. Porque ele arruma a pisada encostando só na sua cabeça. É, ele só mexe na cabeça da pessoa e arruma toda a coluna. Nossa, ele vai levar um choque, você vê lá em mim, tudo torta. Tudo torta, eu vou levar um choque. É, você continua torta e ele olha pra ele, tá torto. E aí eu comecei, tipo assim, realmente, que eu entrei na perna descalça, um agachamento pesado, você tem mais estabilidade, né, no chão. Às vezes a pessoa vai com tênis de plataforma, tênis de seu lado reto é melhor. Agora, tênis de plataforma acaba atrapalhando um pouco a pisada. Mas com cargas altas. Sim, sim. Eu acho que quem treina pesado é legal treinar descalço. O problema é que... Eu já conversei com o Don de academia sobre isso. O pessoal não gosta. O problema é que agora todo mundo quer treinar descalço, entendeu? Sabe o que é o problema também da academia comum, convencional? Todo mundo quer treinar descalço, tá. Todo mundo tem gente suficiente, chega lá, tem uns chulezentos lá, meu filho, não dá não. Não, é, são vários problemas. Mas é o risco. Descalço, o cara larga o tênis lá, tudo, né? Tipo, às vezes tem academia que eu não posso tirar o tênis. Se eu posso, eu tenho que tirar, fazer o exercício, colocar pra andar. Eu não posso andar descalço na academia. Porque tem pessoas leigas que vão, ah, ela tira, eu também vou tirar. E acontece alguma coisa, entendeu? A responsabilidade da academia é mais porque a Maju tirou o tênis. É, você abre uma exceção, você abre uma regra. Porque aí todo mundo, se um pode, o outro pode. Eu não consigo, aí nisso tudo, como eu tô no CT, e é um CT fechado, não tem pessoas, assim, que não entendem e tal, pessoas de fora. Eu comecei de chinelinho, porque aí eu tirava só o chinelo e fazia de meia.